O apóstolo Paulo sempre se comportou como um servo de Deus e das pessoas. Mas, de vez em quando, os líderes religiosos precisam demonstrar firmeza. No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo demonstra poder e autoridade contra os seus adversários. E mais, ele assegura que é tão firme pessoalmente quanto o é por carta. Na leitura de hoje, eu quero destacar três ensinamentos realmente muito importantes. Em primeiro lugar, precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo quer dizer com isto é que devemos submeter a nossa vida em obediência a Deus. Todos os filhos e filhas do Pai Celestial devem viver em obediência, devem viver em compromisso às orientações que Deus nos deu na sua palavra. Um outro tema. Aquele que se gloria, que se glorie no Senhor. Se temos algum sucesso, se fazemos algo bem feito, se nos destacamos em algo, o crédito não é nosso. O crédito é de Deus, porque Ele nos capacita para termos sucesso na vida. Ele que nos capacita para fazermos as coisas boas. Finalmente, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. O sucesso pode fazer com que pensemos que somos bons, que somos melhor que os outros, que somos melhores do que aqueles que fazem as coisas que nós fazemos. Precisamos ter a consciência de que se autoelogiar, falar bem de si mesmo, é o caminho mortal para o orgulho e para a arrogância. E qual é a solução? É viver à luz da aprovação de Deus. Amigos e amigas, analisemos a nossa vida. Temos sucesso? Que bom! Mas lembremos que tudo o que temos e somos é graças ao nosso Deus. Ele merece todo o crédito. Ele merece toda a honra pelas coisas que nós temos conquistado. bênçãos do Pai Celestial para você, no dia de hoje. O que está a si mesmo? O que está a ser? O que está a compatibilidade?